Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês sobre alguns sons acústicos dessa guitarra aqui, que é Epifone Ultra 2, tá ok? Bom, a gente vai fazer um comparativo do som dela acústico utilizando o captador NanoMag, que é o captador magnético e os dois captadores duplos da guitarra. Bom, eu escolhi algumas músicas aqui só pra gente poder fazer o teste. Então, começando aqui com o captador NanoMag Bom, fazendo a alteração apenas com esse botão aqui eu já vou ter o som da guitarra utilizando os dois captadores duplos. Percebe a mudança de timbre? Fazendo a alteração é uma cópia do som do violão, vamos dizer assim mudando o botão você tem o som da guitarra vamos fazer mais um teste mudando o botão É isso aí pessoal, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas o canal tá aberto, quem tiver alguma sugestão alguma dúvida aí que venha a surgir, é só entrar em contato comigo e um abração pra vocês e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!